E aí, pessoal, tudo bem? Tivemos agora o quinto episódio da segunda temporada de The Boys, que começa a dispersar um pouco daquele poderio que existia, não somente dos heróis e como das empresas, a parte política ali, a gente já viu a parte política entrando bastante forte na série, temos a parte da mídia, montando aquele palco, aquele teatro que a gente vê desde a primeira temporada, e agora temos um terceiro elemento de poder, que é o poder da igreja. Essa igreja lá que o profundo entrou, e o pessoal foi lá na fila achando que era comida, mas era só livro mesmo. E essa mídia, e uma representação dessa falsidade da mídia, é desse filme que eles estão gravando lá. A gente pode ver que na cena que é do filme, a gente nota que é uma cena bastante quente, sendo bastante ali de um lugar destruído, como filme de super-herói mesmo, mas na hora que fala assim, corta, que mostra pra realidade, como que a cor troca de super-amarelo pra super-azul, ou seja, o calor da cena ali do filme, da interação entre os heróis, daquele, como eles são uma equipe junto ali, na hora que troca e fica tudo azul, a gente tem uma representação da frieza, que é aquele mundo ali que um herói não tem nada a ver com o outro, Aliás, na cena que aparece o Capitão Pátria, nem é o Capitão Pátria mesmo, é um dublê ali, escutando o Trem Bala falar. E quando o Trem Bala fala que vai ficar fora ali mesmo, quer dizer, ele tá fora mesmo e deve se unir a outros. E a gente vai falar dessa união desses outros aí, exceto o Capitão Pátria, e pelo jeito a Tempesta que a gente vai falar ainda, vai falar dessa união, mas não deixa de se inscrever no canal se você gosta de The Boys, deixa aqui seu like também, comenta também, vamos trocar ideia. Outra coisa que a gente viu mais nesse episódio é o distanciamento da Kimiko e do francês. A Kimiko ali se tornou um assassino de aluguel, revoltou porque perdeu o irmão, e o francês foi junto dela. Eu não gostei muito dessa parte, porque primeiro que tirou o francês do grupo do The Boys, né, e aí parece que o personagem não tem, eles não tem o que fazer com ele, aí coloca ele pra perseguir a Kimiko. A Kimiko, na verdade, ela era uma defesa do The Boys, o único super ali do The Boys, era um defesa do The Boys, tirar a Kimiko do grupo, até não faz sentido, né, é como se deixasse os The Boys, vamos falar assim, né, desprotegidos, mas o francês vai junto ali e ele fica um personagem que não tá fazendo falta nenhuma. Eu não gostei disso, não. Eu não gostei também do episódio como um todo, eu vou falando aqui, eu tô achando ele mais devagar, assim como foi o quarto, e eu não lembro onde na primeira temporada teve dois episódios tão devagar assim como esse quarto e o quinto. Os outros três primeiros foram muito bons, mas ainda assim, o que aconteceu nos três primeiros, até fiz o review dos três, cabia em dois. E voltando à trama, a gente tem a mãe da Luz Estrela chegando lá e conversando justo com quem? Com a Tempesta, a personagem mais cínica da temporada, temporada não dá sério, ela é mais cínica, ela consegue ser mais cínica do que o Capitão Pátria ali, e aí eu falo assim, meu Deus, não tinha ninguém melhor, ninguém pior, né, pra mãe da Luz Estrela conversar e saber a intimidade do relacionamento entre esses dois, a única pessoa que não podia acontecer era a Tempesta. Outra coisa que a gente viu é que o Capitão Pátria expôs ali, né, a sexualidade da Maive, e agora a série usa ela, a série não, a Vought, né, usa ela ali como propaganda do movimento gay e tal, e aí ela começa a se incomodar com isso cada vez mais, e agora ela e os outros estão buscando se unir ali contra o Capitão Pátria. A gente tinha visto que na primeira temporada todos estavam não unidos, bonitinhos e fofos, mas o Capitão Pátria fazia as gracinhas dele lá e as maldades dele, mas estava todo mundo de boa, quer dizer, faz parte, mas agora não. As coisas que o Capitão Pátria está fazendo, ele está fazendo contra o próprio grupo do Sete, e ele está ficando sozinho, o grupo do Sete está se unindo contra ele. Só que pra ele não ficar sozinho, ele está se unindo ali a outra pessoa tão má quanto ele, que é a Tempesta. Mas de qualquer forma, a gente está vendo que o Trembala já está bravo com ele, o Trembala também, a gente já tem agora dois ex-súperes ali, né, dois ex do Sete, que é o Profundo e o Trembala, e talvez esses dois até se unam, né, e o Profundo está sendo procurado ali pra poder ajudar também, e quem sabe até a Luz Estrela possa se unir com a Tempesta, com o Profundo, todo mundo, com o Profundo, com o Trembala, contra o Capitão Pátria e a Tempesta. Outra coisa que apareceu bem nesse quinto episódio aí é o ponto de vista agora do Bruto, ou seja, eles foram pra casa da tia lá, uma tia traficante, e aí você vai escutando as histórias, você vai entendendo um pouco mais de humanização do Billy Bruto, quer dizer, antes do episódio a gente tinha simplesmente o Toscão lá, que não queria saber de nada, mas agora que ele queria saber só de salvar a mulher dele. Mas agora que ele já viu que a mulher dele não quis ir com ele, né, ele não tem motivo pra viver mais, tanto é que ele topa meio que se suicidar, ele fala assim, não, vocês vão sozinhos que eu mesmo dou conta aqui, eu deixo o Black Norm me matar aqui, ele fica mais pra suicídio mesmo. Mas é uma parte assim, agora que a razão maior dele não tá tão evidente assim mais, a gente começa a enxergar a humanização do personagem, mostrando que ele tem um cachorrinho ali, que ele tinha um irmão que parecia muito o Hewie, então alguma coisa que ele queira cuidar do Hewie tem a ver com a presença, ou com a ausência que ele sente do irmão dele ali, que a gente não sabia que existia. Outra coisa que a gente viu foi a luz estrela chantageando a tempesta, fala, nossa, se você me der a durar com aquele negócio de composto V, eu entrego falando que você é Liberty, mas isso não mexe com ela. Aliás, essas chantagens assim, né, eu até mencionei no primeiro ao terceiro episódio, sobre a chantagem que fizeram ali com o Capitão Pátria, que é a esposa, na verdade, a esposa Beca, a esposa dele, que é a esposa do Bruto, faz com o Capitão Pátria, eu falei assim, mas essa chantagem não seguraria o Capitão Pátria, ele não tá nem aí pra nada. E é isso que acontece com a Liberty, né, com a tempesta ali. Ela fala, ah, se eu você contar que você é a Liberty, né, que você tá escondendo esse segredo, isso parece que não mexe muito com ela não, então chantagem não adianta muito não. Mas ainda assim, a Luz Estrela já tá bem espertinha, bem maldosinha ali, né, de poder conseguir chantagear, e aí quando ela sai lá, chega o Capitão Pátria, naquele momento mais tenso ali da série. Que não aconteceu muita coisa não, mas uma coisa que aconteceu que eu achei legal foi o Capitão Pátria indo no protesto, né, pra poder tentar conversar com as pessoas, mostrar aquela falsidade dele lá. Eu até achei que ele fosse conseguir engambelar o povo, como ele conseguiu fazer outras vezes, mas não, à medida que ele foi falando, o povo foi se exaltando cada vez mais, ele foi ficando puto lá, aí até que aparece, ele pega o raio laser dele e mata todo mundo e joga uma cena que é aquilo que aconteceria se ele tivesse de fato com raiva. Eu achei a cena muito interessante, né, dele moendo todo mundo, queimando todo mundo e fazendo um massacre geral, tudo a ver com ele, mas é claro, depois a cena mostra que aquilo era só na imaginação dele, uma cena que eu não acho que combina tanto com a série, eu não vi nada muito parecido com isso na série, essa questão fantasiosa, mental, assim, foi a primeira vez que aparece, eu falei assim, não encaixa muito, eu achei que de fato ele tava fazendo isso, ele ligou o foda-se e disse, ah, foda-se todo mundo, eu vou matar todo mundo mesmo. Tava mais provável disso acontecer, de fato, do que dele simplesmente imaginar isso. Aí ele chega lá, fica bravo lá, que o pessoal não escutou ele, ele volta pra Tempesta e agora a Tempesta tá ajudando ele com os memes, ela tá usando a internet, lembra que ela ficava fazendo stories ali, né, primeira vez que ela aparece, eu acho, ela fica fazendo stories usando as mídias sociais em seu favor, agora ela vai usar as mídias sociais pra fazer memes que ajudem o Capitão Pátria. Então isso é muito bom, porque mostra a união dos dois ali, que até então não tava brigando pela atenção, um brigando com o outro, pela atenção geral da galera. Mas agora não, eles estão juntos mesmo e estão muito juntos, estão juntos, que começa a fazer ali todas as loucuras de super-heróis e quebra e tal, não sei o que, e tem aquela cena bizarríssima dos dois voando, grudado ali, que é muito tosco. Mas junto dessa cena tem uma coisa interessante, além da bizarrice dos dois ali, ele frita ela ali com o raio dele, mas não adianta muito não, quer dizer, ela até gosta daquilo ali, machuca ela, mas ela gosta, ou seja, ela se recupera daquilo, então, será que ela é invulnerável a ele? Será que se os dois brigarem ali, ele tem nela uma ameaça de poder, alguém que ele não consegue dar conta, porque até então ele consegue matar todo mundo ali, mas será que a tempesta é uma exceção? Será que é ela que foi colocada ali pra segurar ele, caso ele se revolte? Porque até então poderia ser o Black Noir, né, se o Black Noir, que é o mais fiel da voz, tudo que acontece com a voz do Black Noir tá junto ali, inclusive a gente tem uma humanização do Black Noir na hora que expõe, né, que existe o composto do V e tal, aparece ele no canto chorando ali, até então era só um boneco preto, mas aí agora ele é um ser humano ali que até chorou por aquele ali, mas tudo que a voz pede, o Black Noir tá fiel, tá super fiel ao Stan lá, ao Despo, ao Exposito, que eu gosto daquele ator, podia aparecer mais dele, porque ele põe moral na série. Então eu achei que seria o Black Noir aquele cara que a voz põe ali pra se der pau com o Capitão Pátria, ele segura. Mas será que esse agente duplo ali, será que é a Liberty, Liberty não, né, será que é a Tempesta mesmo, já que a gente viu que ela é forte o suficiente pra segurar o Capitão Pátria? Enfim, eu tô gostando dessa segunda temporada porque não tem como não gostar, porque a série é boa. Mas a primeira foi melhor, agora eu tô falando até aqui, porque até então nós estamos na metade da temporada e as coisas foram desunidas, tanto o grupo dos sete quanto os The Boys foram desunidos, pra agora montar uma união deles pra um gran finale, pra chegar, né, encaminhar pra o término da história aí. Se você gostou da análise, deixe seu comentário, deixe seu like e vão trocar ideia pra essa série. Até o próximo episódio e até mais! E aí